Você tem informação sobre isso? Você não pode ser eticamente, você não pode falar disso também, né? Não, por que não? Ah, porque você trabalha na Trivela e na Trivela tem um... Não, mas eu dou aqui os créditos pro grande Bruno Lima, e como eu fiz, e se eu tenho informações, como já aconteceu, a gente assina em parceria, eu e o Bruno. Aqui nem precisa, você tem o Bruno Lima trabalhando ao lado, você nem precisa, porque o cara é bom pra caramba, assim. É um cara que eu dou uma moral antes de trabalhar com ele, né? Graças a Deus eu tenho um privilégio de trabalhar com ele hoje, mas é um cara que eu sempre tive um carinho enorme e uma admiração, respeito pelo trabalho. Mas falando do São Paulo é mais uma questão de opinião, tá? Como eu falava, pelos trabalhos que ele fez pós-Santos, eu não traria, mas eu acho que é uma mudança que muda de verdade. A gente vê no futebol muita mudança que não muda porcaria nenhuma. Quando você sai do fato do cara e ele vai pra um São Paulo é uma ruptura completa. E aí você precisa começar realmente do zero, e como muitos jogadores do Santos não vão ficar pra 2025, e o próprio Marcelo Teixeira já disse, né, e formalmente, ou extra oficialmente, que vai fazer a limpa, então você traz o São Paulo pra montar um elenco, mas a gente sabe que o São Paulo tem o combo São Paulo. É o combo São Paulo em termos de estrutura pessoal, de parte de relacionamento, não só com o atleta, mas com todos em torno do clube, e também em termos de contratação, em termos de dinheiro. E é sabido que a parte financeira do Santos não é lá essas coisas. O próprio São Paulo precisa entender isso, e aceitando, é um treinador que tem seu calibre, só que eu acho que é muito aí pra Pocutiao. Eu acho que o pós-Santos, que foi legal, foi divertido ver o Santos jogar em 2019, mas tem que entender também que o Santos, pra jogar o que jogou, teve um calendário mais tranquilo que os demais, porque foi embora logo numa primeira rodada do Sul-Americana, e no ano seguinte, que eu acho que, pra mim, o que mais define o trabalho do São Paulo, foi a temporada dele no Atlético Mineiro, que ele chega com o time eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, ele tem um ano inteirinho jogando só o Campeonato Brasileiro, e ele não consegue chegar na última rodada com pontos, com potencial chances de ser campeão, naquele que, na minha visão, foi o Campeonato Brasileiro mais fácil, de um time que queria ganhar, ganhar. Agora, dentro das condições do Santos, Fabrício Pessoa, analisando essa parte, essa é a parte que fez o Fábio Lázaro, o que o Santos pode esperar de 2025? Quer dizer, contratar um técnico como o Sampaoli, pro Lázaro não vale a pena o pacote? Porque ele talvez não tenha dado resultado em outros lugares, mas... E aí, o que o Santos precisa pro ano que vem? É o resultado? Ou o Sampaoli pode ser um cara, de repente, pra potencializar jogadores? Não sei, a opinião é tua, não quero te... Eu acredito que o Santos precisa de tudo, né? Precisa tanto do resultado, mas também precisa de performance, porque o torcedor, ele já vem aí, três anos de rueda, né? E esse ano, tudo bem, conseguiu o vice-campeonato paulista, né? Vai conseguir o acesso, mas o torcedor do Santos quer ver um futebol bonito. E realmente, o Cucarilli não dá. Eu acredito que o Sampaoli possa ser esse cara, ele tem todo esse pacote, o combo aí, como o Lázaro chamou, mas o Sampaoli, ele é aquele técnico que ele fica ali na beira do gramado, ele empurra o time, ele quer que o time joga. Até teve alguém que comentou aqui no chat, né? Amor pelo balão, né? Que o Sampaoli, ele usa essa frase. E eu acho que o Sampaoli, se ele vier pro Santos, ele vai vir num cenário que ele tá precisando. Por mais que ele seja o Sampaoli, né? Por mais que ele já tenha se provado, ele não faz trabalhos bons nos últimos anos. E assim, ele tem mercado? Tem, é óbvio que o Sampaoli tem. Só que já faz tempo que ele não entrega nada. Então eu acho que pra ele vai ser, sim, interessante ele vir pro Santos. Aí precisa ver se o Santos vai ter dinheiro, se ele vai aceitar as condições. E aí vai ser, né? É um trabalho aí da diretoria de, de repente, dar uma freada nele. Porque ele não pode fazer o que ele fez na época do Pérez. Ele traz o Cueva, o Pérez foi lá, bancou o Cueva, e deu no que deu o Cueva. Que todo mundo sabia que o Cueva não podia vir. O Cueva, quando veio pro Santos, ele já tinha problemas no São Paulo. Ele já não jogava bem no São Paulo. Na própria seleção do Chile, ele também já estava em baixa. E veio parar no Santos.